Vigílio veio dar um grau no visual, né Vigílio? Tem que cortar, né? Tem que cortar e ficar bonitão, né? Rapaz, o André também corta cabelo, né? O André é meu e uma utilidade mesmo, viu? Sete anos já, que bacana. Sete anos? Tá profissional, né Vigílio? Ele corta bem, né? Corta bem, tô vendo aí. Tá bonito. Tá aí, ainda corta um cortezinho moderno ali, aí. É, parece que a Maria foi lá ontem, né? É, mas eu acho que tá melhor, né? Tá melhor, graças a Deus. Ficava no estilo, né André? Parecendo demais, né? São só tio e sobrinho, né sobrinho? É meu sobrinho. Vai aparecer onde lá? Lá onde? Lá no condomínio. Vigílio, eu ia lá pra saber de... foi André? Foi a galera de Recife que ela me veio falar com vocês. De Recife, eu encontrei. Encontrei com algumas pessoas. No sábado, não foi? Foi. Encontrei. Tá dormindo, Vigílio? Mais Vigílio. Olha que custa. Ele veio a cair e sobrou. Faz e corta bem mesmo, viu? Todo bem feitinho com o cabelo de Vigílio. É. Parabéns, André. Obrigado. Você é... ô cara, tá perfeito, né Vigílio? É, tá bom. Mais Vigílio. Tem Vigílio que eu tinha, mas eu cortava na... Como é? Tentei Vigílio que eu fazia a lista, né? Que ele também tá no estilo da lista. Aquela... aquela... aquela listinha aqui, é? É, a listinha aqui. É a... a liberdade. A liberdade. E aí, tchau! A... a liberdade. E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O coro vai comer, rojão e legal. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que foi.